Tadinha, olha só como essa menina tá triste, só porque tem três espinhas na cara. Coitada, imagina se ela tivesse tanto de espinha que eu tenho. Mas nada que um creme mágico e um pepino nos olhos não resolvam. Pena que na vida real não é assim. Pentei até o cabelo dela, né, tratamento de beleza completo. Tava meio duro, mas eu tenho um monso mágico. E a franja dela tava gigante, eu falei, minha filha, como que você vai enxergar com a franja desse tamanho? Eu vou cortar. Tirei o pepino, não adiantou nada. Eu tirei a máscara também, só que tava meio manchada a pele dela ainda. Eu falei, minha filha, você não vai sair daqui desse jeito, eu vou passar outro creme mágico aqui pra você. Agora vamos fazer uma maquiagem, né, pra serviço completo no meu salão de pele. Passei só um pozinho, porque a pele dela tava perfeita. Pra deixar o olhar dela mais vivo, eu peguei o delineador, peguei o rímel, passei, ficou até outra pessoa. Sério, que diferença faz uns cílios, né? Não podia esquecer o batom também, né, pra tirar esse lábio de defunto. Também passei um blush pra dar uma saúde ali nessa menina. E eu tentei fazer uma sombra, mas ficou parecendo uma palhaça. Fazer o quê? Não dá pra acertar sempre. Faltou o cabelo, mas ela amou o meu trabalho e isso que importa. Até a próxima!